Eu não consigo mais parar de pensar Que tudo que vivemos foi em vão Você parece não ter coração Mas no fim disso tudo ainda tirei uma lição De não confiar, de não te amar Mas acima disso tudo De não te procurar que eu mereço Coisa melhor que eu mereço Coisa melhor, coisa melhor, coisa melhor Isso podia ser tão diferente Coisa que só dependia da gente E esse refrão não ia ser o mesmo Ia ser algo quase assim Que eu mereço A gente só ia se unir, se completar E mais do que isso A gente só ia se amar Que eu mereço Você só, que eu mereço Você só, você só A gente só ia se amar E aí E aí